A morte de vários macacos por febre amarela desatou uma onda de preocupação em São Paulo e na área metropolitana da cidade, levando milhares de pessoas aos postos de saúde para serem vacinadas. Desde sábado, quase 30 unidades estão administrando as vacinas. Longas filas se formaram e somente na terça-feira, mais de 60 mil pessoas foram atendidas, segundo a Secretaria Municipal de Saúde. O governo do estado de São Paulo afirma que conta com um milhão e meio de doses disponíveis, um estoque que pode ser reforçado. Nesta primeira fase, nós estamos com a expectativa de vacinar 500 mil pessoas e, na segunda fase, aumentar para um milhão de pessoas, então um raio de um quilômetro à frente dessa região afetada. O aparecimento de um macaco morto em um parque do norte da cidade reforçou os temores na terça-feira. Eu fiquei muito preocupada pela localização. A localização preocupa bastante, porque nós não sabemos, às vezes, mais informações do que estão passando na realidade. Fala-se de um macaco até agora, mas será que foi um só? O primeiro caso foi registrado em 9 de outubro, mas devido à espera do diagnóstico, o local apenas foi fechado ao público em 21 de outubro. Outro parque, ao noroeste da capital, foi fechado na terça. Mais dois macacos foram encontrados mortos em um condomínio de Mairi Porã, também na Grande São Paulo, mas por causas ainda não determinadas. Mairi Porã. Mairi Porã. Mairi Porã. Mairi Porã. Mairi Porã. Mairi Porã. A CIDADE NO BRASIL